Galera, nesse vídeo eu virei um caçador de Trolls Olha só essa cena Eu sou uma mulher ou eu sou um menino? Não sei galera Galera, se vocês forem muito novos não vê não, tá? Se eu tiverem 5 anos, pelo menos, pode ver Se for cagão que nem eu, não vê não Ah, pula, pula, pula Não quero escutar Nem estou entendendo nada, que eu não sou inglês Ai! Ah, eu estou ficando com medo Onde sai do jogo? Para e desista do jogo Não, 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 não Vem embora Arthur Galera, vocês veem Quase que eu morro De queda Vem, 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 vamos fugir daqui Bora, bora Fugir, cavalo, bora Bora, bora Que isso, eu vim para o local deles Sem querer galera Ah, deixa eu ver para onde eu vou galera Ah, eu já sei para onde é para ir galera Vai, cavalo, vai, cavalo, vai, 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 cavalo, vai, cavalo, aaaaaaaaaaaah Estou pegando quase que eu bordo. Será que era aqui? Arthur, meu Deus do céu. Eu estou vendo se eu consegui comprar uma dog aqui. Não, essa manute aqui é muito cara. Eu tenho que voltar cara aqui. Essa porta lá é muito cara. Essa fênix é muito cara. Essa só é muito cara. Sabe o que eu quero fazer? Eu vou... Ah, deixa eu mostrar o que está bom aqui. Eu vou montar... Tá, galera. Para, para, cavalo, para. Tá bom, galera. É lá que eu tenho que ir, galera. Lá. Eu sei, galera. É lá. Galera, é um lugar bem orçador, mas eu tenho que ir lá, galera. Eu sei que... Eu vou gastar... Eu vou juntar 600 mil para... Para comprar essa barreira. Não, a barreira eu já tenho. Não, a barreira eu já tenho. Ah... Ah, não. Eu vou juntar... 700... Quer dizer... 660... 660 mil para uma... 660 mil para uma terremota. Ah, galera. Eu lembro desse lugar. Tá, deixa eu pular do meu cavalo. Ai. Ah, cavalo. Ah, não. Cavalito da Moura? Você não vai aparecer. Eu quero olhar. Aú. 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 Me ajuda. Arthur, me ajuda. Tá começando a ficar com medo. Arthur, eu tô começando a ficar com medo. Meu Deus, eu tenho um cara com uma loja aqui. Ô Arthur, pode não falar tanto de Vlox Truss? Por favor. Galera, meu Deus. Eu sei que eu sou um caçador de trolls cagão, tá? Cagão é um modo de falar, tá? Quando você tem medo. Eu tenho muito medo de uma coisa. Como eu tenho muito medo de tudo. Literalmente. Tá, galera. Agora é só eu pular aqui. Eu amo muito a pena comprar esse daqui mesmo. Eu quero mostrar o meu preço. Eu amo muito a pena. Muito bem. Ele tá falando do Blacks Roots, mas aqui é outro jogo, tá, galera? Tá bom. Agora é só eu pular. Caraca! Agora é só isso daqui, mano. Arthur, pode fazer um pouquinho de silêncio, por favor? Tá. Ai, isso! Consegui! O que? Agora é a parte que aparece o troll assim. Ai, meu Deus do céu. Não quero olhar. Apenas. Eu não quero olhar. Ai, meu Deus. Saiu o troll. O troll é gigantesco. Tá mais pra ser um gigante, galera. Mas eu acho que é um gigante. E pedra. Tá cheio de musgo aí, musgudo. Nem o pai foi um troll. Nem o pai foi um troll. Ah, derrotei um. Derrotei outro. Tu tá brincando? Tu acha que você ia derrotar esse troll? É quase impossível. Consegui. Agora... Eu queria mostrar que o Matheus tá um level cinquenta e sete. Ô, seu troll feioso, gorducho. Porque o Matheus deve tá um level oitenta. Eu tô mais do que um level oitenta. Eu tô um level cento e trinta, cara. Viu? Ah, não. O troll tá olhando pra mim, hein? O troll me viu, galera. Cadê o cara da lava? Eu vou morrer. Eu vou morrer tu. O troll me viu. Não. Ai. Quase que ele fizes. Tem no conto em lava que eu tô. Eu nunca mais quero rir. Eu tenho que tirar a raça do tubarão, raça do tubarão, raça do tubarão, raça do tubarão, raça do tubarão Ai não, que coisa, eu só tiro essa raça aqui no tia, eu tirei a raça da asa Eu fiquei gritando muitos ossos pra ficar com 300 ossos, ai eu tirei uma raça da asa, raça do anjo Agora subi no bumbum, subi no bumbum Ai não, acabei de ser Eu gastei 300 ossos pra tirar a raça do anjo Parece que eu fui esmagado Ai agora eu já to pronto Ai quase que eu fui pesado Sai daqui mano, sai daqui vai tudo Olha o que que eu tenho aqui, olha o que que eu tenho aqui Você nem deve ter isso, toma aqui, toma aqui Onde to aqui Eu tenho que aprender a controlar isso daqui, não to sabe É muito difícil, mano Se não tava aqui já era difícil Tá Deve deixar você, conseguir ficar mais tempo no ar, pensa Tô lendo, tá muito difícil Caraca Não, isso Falei muito a pena O que? O que eu comprei Quer saber? O que? O que é? Pra sombrio Comprei pra sombrio Ixi, to agarrado no bumbum do bicho Falei 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 A voadora valeu muito e ela nunca valeu a som dele. Eu nunca valeu, custou R$ 150 mil. Eu estava com R$ 300 mil, aí eu comprei. Aí eu fiquei com R$ 100 mil aí, depois eu entendi o bar, porque o evento está chegando. E agora eu estou com R$ 200 mil. R$ 42 mil. R$ 42 mil. R$ 42 mil. Ah, se você não sabe o que vai ser difícil. Para, para, troca. Para, troca, gordão. Papel, eu assisti mais tudo, os caras vão modificando. Eu estava jogando no tablet, eu vi um nube, um nube que ele era level 300 e ainda, tipo, ele estava com R$ 500 mil. Ele estava com R$ 500 mil, ele era level 300 e já tinha tomado R$ 500 mil. Por isso que eu sou que ele era level 300 mil. Olha só que bonito, mano. Está f... Está f... Está f... Está f... Está f... Eu acho que eu faço um brilhão muito bom, né? É. Falei. Ah, eu era para ter do... Eu era para ter do comprar dele antes. Hum... É, Matheus? Sim. Agora eu estou lá no R$ 59 mil. Não, 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 não. Isso é muito apeloso. Muito mesmo, muito. Se eu soubesse que ele fosse tão bom assim, eu já tinha flumbrado. Eu já disponhei o golpe do quadrado, que é a voadora, e o golpe do triângulo. O que eu mais gostei é usar a voadora. A voadora é muito apelona. Agora eu cheguei no ponto que eu mato ele, que é na cabeça. A voadora é muito difícil. Se eu conseguir voar dessa... Dali... Daqui pra lá... Morre, troll. Morre logo. É muito apelona. Se eu conseguir, é muito apelona. É muito mesmo. É também, né? Se eu der, se eu der, se eu der, se eu der. Não, não, não. É muito ruim o seu filho. Aqui, ó. O cara tá com uma magma. Eu tô com uma sombra aqui, ó. O cara com uma voadora... O cara é... Meu Deus, o cara tá com uma nova futa. Sério? Tá uma nova futa. Eita, um remunhante aqui, mano. Eita, um remunhante aqui, mano. Eita, um remunhante. Na verdade, é um cara que não se viu realmente. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Voadora. Tô com uma PKP. Aqui, ó. Preativamente. Camaxuzzi. Camaxuzzi. É uma voadora. Não, acho que eu vou morrer, cara. Camaxuzzi. J водa. Caralho. Alaxuzi. Ta achando que eu tenho que arrependimento. uma flor um nuni uma chica um nuni um nuni um nuni é isso Eita, chega na pior parte do corpo dele, cara, adivinha Adivinha, cara Não sabe como é que é o piso Eita, chega na pior parte do corpo Não cair Não quero cair agora Não quero cair agora Por favor Ai, Darl, para com isso, seu Troll Eu estou atrozinho Tome Toma! 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 A gente tem que agarrar na parte de frente dele Ah, eu acho que eu entendi como vem ser esse tal Sabe como, Clara? Sabe? A gente tem que dar uma espadada no olho A pior parte Eu já dei no Google Toma! 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 Calma! 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 Eu sei a fraqueza do tronco. É o olho. Sabia? Se você deixar um tronco na sua casa, você agarra no espelho dele e dá na perna dele, que aí ele vai agachar. Aí você vai ter que subir, subindo, subindo, aí você vai chegar no bumbum dele. Aí você dá uma espadada pra ficar mais vulnerável, tá? Aí ele vai começar a balançar o bumbum pra um lado pro outro. Aí você vai subindo as pedras dele, aí depois você vai começar a subir nas costas. Não vai ser ainda. Aí você vai começar a subir no bumbum na cabeça. É na coluna, ainda tem um espinho e tal. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calma. 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 Toma. Essa espadada. vai. 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 Para, 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 para. Tá. Tá, tá saindo todo o sangue dele. Agora. Matei o Troll. Matei o Troll. Matei o Troll, galera. Agora eu entendi. Eu tenho que segurar a espada assim no alto e com toda a força na cabeça. Onde fica a ferida, Arthur? Ele, o Troll está caindo, Arthur. Ae. Eu não sei. Aí ele começa a empedrecer. O da alma desse Troll vira pedra. Pura pedra espira. O que é isso? Esse carinha aqui tá dando uma boa grana. Hummm. Esse carinha aqui, a recompensa dele é 5 mil. O que é isso? Vou matar ele, mano. Deve me matar com o mau passagem. É o Wizita. Tá. Vamos ver se ele tá aqui. Nossa, que noob. Tem um cara com uma espinha aqui. Ele tem, cara... Ele tem dente? Dente afiada? O cara da espinha? Uhum. Pô, é. Eu acho que ele tá bonito mesmo. Pô, é. Ele é o meu amigo. Não, mas o dente dele não. Ele tem... Toma aqui uma aguadora. Tá com uma... Tá com a língua pra fora? Não. Ah, então não. Tá usando uma capa preta? Não. Deixa eu ver. Não, o cara só tá usando a água. Parece que tá com uma espinha do nada. Galera, eu consegui matar o primeiro troll. Meu primeiro troll. Meu Deus, não. Acabou. Estou ouvindo a espinha do meu cabelo. Aí, quebra a estátua dele. Porque ele foi acabado. Agora, galera, faltam os outros trolls que são mais fortes ainda. Quebra? Vamos lá, Matheus. Vamos lá, Matheus. Não tem essa coragem. Caraca, eu não vou aqui. Foi, foi. Foi, foi. Agora que uma estátua já quebrou, tem que fazer quebrar a outra. Então, pra isso, galera, eu vou ter que chegar em outro ponto. Uuuuui. Coisa comum. Amor. Eu veio lá na ilha dos mamacos, pra ver se eu consigo virar uma fita. Boa. O ar não tá vindo. Galera, esse vídeo vai ficar por aqui. Eu vou fazer mais vídeos matando outros trolls. Tá bom, galera? E... Fui.